Vem aí o mês gamer do Mega Mammoth em outubro. E aí galera, beleza? Olha só eu aqui de novo no resumão de hoje. Hoje vai ser na hora certa, 23 horas em ponto, que é o horário que a gente quer estipular pro resumão. Beleza, você viu que teve super bom dia hoje? Sem problema de direito autoral? Qualidade, amanhã vai ter também. Bom, vou começar aqui com as notícias, tem algumas notícias hoje. Por exemplo, PS2 no Playstation 4, retrocompatibilidade, como assim? Ontem a gente falou da questão do Playstation 2, que a Sony tava querendo que o Playstation 4 chegasse no número das vendas do Playstation 2. Que é muito difícil, né? 155 milhões de consoles vendidos contra 25 milhões ainda do Playstation 4. Mas, o Playstation 2 tem vários jogos que não tão em lugar nenhum. Não dá pra você jogar hoje de jeito nenhum se não for no Playstation 2, só, simplesmente. Então, tá saindo um boato de retrocompatibilidade. Como que surgiu esse boato? Por quê? Tem um cara que é testador de jogos, ele tava testando um firmware 3.0, que vai ser lançado em poucas semanas no Playstation 4, e ele tava fazendo um streaming ao vivo. Eu acho que não pode fazer isso, porque tem embargos dessas coisas, e os testadores assinam termos falando que eles não vão divulgar em lugar nenhum, mas tava ao vivo. E aparecendo uma telinha, como se ele pudesse testar o War of the Monster e também o Siren. Dois jogos tão apenas no Playstation 2. Ah, como assim, cara? Tem alguma coisa muito esquisita. Será que vai ter alguma coisa? Bom, retrocompatibilidade, colocar o CD lá dentro do Playstation 4, acho que não. O CD do Play 2. Mas, talvez pela Playstation Now, ou Playstation Store, é bem possível. Eles retiraram as imagens rapidamente. O cara que tinha colocado esse streaming ao vivo, porque a Sony deve ter pedido, deve ter dado algum problema pra ele, mas nada foi confirmado. Vamos esperar, então, o firmware 3.0 do Playstation 4. E Star Wars Battlefront? Tá esperando ele? Vai ser lançado em novembro. Muita coisa tá sendo falado sobre esse jogo. Pode esperar um milhão de coisas sobre Star Wars até o final do ano. Vai ser enxurrada a internet e o planeta de coisas de Star Wars, porque faz muito tempo que não tem filme. Que massa, a gente tá muito animado. Ah, deixa eu te falar. Tem um cara que eu conheço, que é o João Araújo, um abraço pro meu amigo João Araújo, que é o cara que mais entende no planeta de Star Wars. Sério, esse cara eu boto a mão no fogo porque, cara, ele entende demais. Eu vou assistir o filme com ele na pré-estreia, a gente já tá vendo toda essa questão. Logo depois da pré-estreia, nós vamos vir aqui pro Game Over, de noite mesmo, e vamos gravar uma live, respondendo todas as perguntas e falando tudo, tudo sobre Star Wars. Vai demorar tipo umas 8 horas, eu acho. Porque, cara, no WhatsApp, quando a gente liga pra ele perguntando, quer dizer, manda mensagem de áudio, e fala assim, cara, sobre Star Wars, não sei o que, não sei o que. Vai ter vez que ele respondeu em 40 minutos o áudio no WhatsApp. Lógico que a gente não escutou, né? Mas beleza, então... Mas o que eu tava falando de Star Wars Battlefront? Que a empresa tá pensando em colocar mouse e teclado nos consoles pra jogar Star Wars Battlefront, porque deve ser o melhor jeito de jogar esse jogo. Então, Playstation 4 e Xbox One com mouse e teclado pra esse jogo. É bem possível, não tá confirmado, nem descartado. Aguenta aí que a gente conta mais informações se isso for confirmado. Tá, Afro Samurai, conhece? Tem gente que acha que é só videogame, eu achava que é só videogame, a Cintia me falou que é mangá e anime também, tem anime do Afro Samurai, né Cintia? Então, agora tá na sua segunda versão. Ó, você tá vendo as imagens do trailer aí, eu conheço quase ninguém que joga Afro Samurai, deve ser o negócio que é mais famoso no Japão. Mas eles colocaram pro Ocidente também e vai tá disponível no dia 22 de setembro. Beleza, sabe aquela polêmica que eu tinha falado pra vocês do The Last of Us 2? Que, ah, tinham falado que ia sair, não tinham falado que ia sair, o cara que fez lá o papel do Nathan Drake, que é da mesma empresa, ele soltou falando, ah, The Last of Us 1, The Last of Us 2, quem resolveu falar dessa vez foi o Neil Druckmann, que é o diretor criativo de The Last of Us. Ele disse que sim, lógico que eles pensam em fazer o The Last of Us 2, porque foi muito sucesso, um, não tem o que não fazerem. E até rascunharam algumas coisas, colocaram algumas ideias no papel, mas não é o momento ainda, eles estão trabalhando com o Uncharted 4. Assim que terminar o Uncharted 4, vão pensar nisso. Então, cara, quer minha aposta? Ó, 95% de chance de sair do The Last of Us 2. Porque o público tá querendo, é simples, é questão de mercado. O público quer, eles vão fazer, vão ganhar dinheiro, vai ficar todo mundo feliz, tanto o público jogando, quanto eles produzindo, que eles gostam muito de fazer essas coisas, e vendendo o jogo também. Tá, a Konami, ela entrou aí na discussão sobre, ah, acho que ele tá falando isso já há uns dois dias, que saiu fortes boatos da internet em todos os blogs e sites, que estavam falando que a Konami não vai mais produzir títulos grandes, a não ser aqueles títulos para Evolution Soccer. Então, que a Konami não ia mais fazer o Metal Gear, o Castlevania e outros. Tá, a Konami se pronunciou agora dizendo que ela tá contratando o pessoal pra fazer o novo Metal Gear, já, agora. Legal, né? Bom, eu não sei se isso é realmente 100% verdade, ou se a Konami tá fazendo isso pra mostrar que eles tão ainda no mercado, mas eles tão contratando gente pra fazer o novo Metal Gear, e sem o Kojima, o que é triste. Muita gente fala assim, é, sem o Kojima não é Metal Gear, sem o Kojima não vou jogar. Mas, em pronunciamento oficial, ontem a Konami disse que vai continuar com suas franquias, e como a gente tinha falado lá que é, mas vai continuar com suas franquias, mas não tem nenhum jogo em produção, que empresa gigante é essa, que não tem nenhum jogo em produção, a não ser o Pro Evolution. E eles falaram então que estão contratando pra fazer o próximo Metal Gear. E o Rock Band 4? Você tá esperando? Faz muito tempo que não sai Guitar Hero, Rock Band, né? Mas o Rock Band 4, com várias outras propostas, vai sair no dia 6 de outubro de 2015, com umas interações online, umas coisas ao vivo, com muito mais pegada de música e videoclipe, vai ter umas novidades bacanas, a gente já falou sobre isso aqui no Game Over. E a novidade agora, uma coisa que até me espanta bastante, é que você vai poder usar a sua guitarrinha do Xbox 360 no Xbox One. Geralmente, eles fazem de tudo pra que você compre novas guitarras, novos acessórios, dessa vez não, apenas com um adaptadorzinho, você consegue usar a sua guitarrinha no Rock Band 4. Massa, né? O Rock Band 4 vai ser também pra Playstation 4. Beleza, essas foram as rápidas notícias, agora vamos passar pros comentários e ver o que o pessoal falou com a gente no dia de hoje. E agora os nossos comentários. O VeloCazê, abraço aí pro VeloCazê. Não deve ser assim o nome dele, né? Deve ser Velox, sei lá. Tipo, esse cara, como que pronuncia esse negócio que eu falo pro VeloCazê faz tempo. Ele falou, pensamento de um Game Over. Uma madrugada? Ah, eu vou dormir. Eita, tem o resumão do dia. Ah, mas eu já vi todos os vídeos. Droga, mas tem as notícias extras. Ah, tanto faz, eu já vi outros canais. Mas tem a surpresa do dia. Ah, eu tenho que assistir, não tem como. Massa. Então, mais ou menos isso mesmo, cara. Não tem desvantagem. O VeloCazê já tinha visto todas as notícias do dia, mas a gente coloca o resumo das melhores pra você. Não tem que ver em nenhum outro lugar, só no Game Over. Que bacana. E tem sempre os comentários, tem a surpresa do final, tem o que a gente fez durante o dia, e alguns extras, então, cara, não tem desvantagem o resumão do Game Over. Um abraço pro VeloCazê. Regione Pereira falou, Arthur, se você e o Thiago são irmãos, porque ontem me perguntaram se a gente tinha grau de parentesco aqui no Game Over, por que você tem o cabelo liso e o Thiago tem o cabelo cachado? Boa pergunta, né? Porque algumas pessoas têm mais sorte que as outras na vida. Eu não tô brincando, a Gabi vai ficar brava comigo, ela nem ouviu. O que você falou? Ah, ela nem ouviu nada. Não, perguntaram por que eu tenho, se eu sou irmão do Thiago, por que eu tenho o cabelo liso e ele tem o cabelo cachado. Falei que algumas pessoas têm mais sorte que as outras. O meu cabelo, adoro o cabelo enrolado. Ah lá, a Gabi adora cabelo enrolado. Mais do que o meu cabelo. O meu não é tão liso assim, na verdade. Mas a minha irmã também é liso. Sua irmã é liso? Liso. E ela prefere o cabelo dela, não prefere? Não. Ela prefere o seu? É mesmo. Tem gosto pra tudo. O De Coisa. De Coisa comentou o seu vídeo também, né, Cíntia? De Coisa. Comentou o seu vídeo também, né? Não? Ah, sim, comentou. É um cara que tem a cabeça de um tirada da sala no Rex. Arthur, se tivesse um adaptador de cartuchos de Nintendinho pra celular, que a gente comentou ontem, Qual seria o jogo que você jogaria primeiro? Cara, vamos ver. O jogo que eu mais joguei no Nintendinho foi O Teenage Mutant Ninja Turtles Que é o 3, que é o Manhattan Project. Eu acho que é isso. Cara, esse é o que eu mais queria jogar. Porque tem controles bem simples e é um dos jogos mais massa. Mas no Nintendinho eu joguei bastante Mega Man. O que mais? Nossa, eu joguei muita coisa de Nintendinho. Aquelas fitas com 300 jogos em um, sabe? Que na verdade tem só uns 12. Eu joguei muito também. Então, cara, eu devo ter jogado pelo menos uns 400 jogos de Nintendinho. Mas, ó, Teenage Mutant Ninja Turtles, Tartaruga Ninja Manhattan Project. Acho que é o mais massa. O Fagner Menezes falou mais um resumão com o selo Arthur de qualidade sem desvantagem. Gostei do selo Arthur de qualidade sem desvantagem. Eu assisto agora todo dia no trabalho e arrisco meu emprego pra assistir o programa. Olô, cara. Então, cuidado aí. Tomara que seu patrão não esteja vendo esse comentário, mas deixa ali o somzinho ligado no canto. Vai fazendo outras coisas no trabalho. Não tem problema, não. Até deixa mais produtivo. E Arthur, uma pergunta. Sim, vamos ver. Se você pudesse entrar no mundo de qualquer jogo, qual jogo seria? Cara, gostei da pergunta. Bem interessante. Bom, hoje em dia, se eu fosse escolher mesmo, eu acho que seria... Pode ser jogo, se filme. Tem jogo de filme, tá. Eu entraria no mundo de Walking Dead. Eu acho que ia ser o mais massa. Sério, eu torço todos os dias pra acontecer o Apocalipse Zumbi. Eu poder viver como se fosse o Walking Dead. Que ia ser massa demais. Imagina? Não ia ter mais trabalho, não ia ter mais estudo, não ia ter mais nada pra você fazer. Sua tia ia ter que sobreviver e saquear os lugares e fazer armas pra acabar com os zumbis. Cara, ia ser muito massa. Então, o mundo que eu escolheria pra viver é o do Walking Dead. Tá, agora tem o outro também. Esse é o primeiro, tá? Ó, o mundo de Monkey Island também seria muito massa. Pra quem não conhece, você amaldiçoando a ilha dos macacos. Aquele jogo de aventura. Cara, só pela trilha sonora e pelo estilo dos lugares. Aquelas ilhas de piratas. Você pulando de uma ilha pra outra pra desvendar alguns mistérios. Cara, outro jogo, então, que seria bem legal entrar nesse universo. Tem mais algum? Ó, por exemplo, Mass Effect. Seria genial também se você pudesse viajar entre os planetas, conhecesse várias civilizações diferentes alienígenas e pudesse ter contato com todas elas. Se tivesse um intercâmbio cultural no planeta. No planeta não, no universo. Ia ser massa. Ó, mas quando eu era criança, eu realmente gostaria muito de entrar no mundo do Pokémon. Verdade, cara. Deve ser muito massa você ser um treinador Pokémon e pegar sua Pokébola e sair de verdade pra todos os cantos do mundo descobrindo Pokémons raros e virar um mestre Pokémon. Eu acho que... Eu só não falei essa primeiro porque fica meio infantil, mas quando eu era criança, eu realmente gostaria que existisse o mundo de Pokémon pra eu entrar nesse negócio. E comentários do Instagram, olha só. Ontem eu pedi pro pessoal tirar foto de alguma coisa que tem no seu quarto, alguma coisa relacionada ao universo gamer de bonequinhos. Eu coloquei o Curirin. Ó, que bonitinho. Cara, o Curirin, você sabe que eu gosto muito de Paper Toy. Tirei essa foto aqui que tá no nosso Instagram. Você pode entrar em instagram.com.br TV Game Over. Um monte de gente curtindo lá. Massa demais. A gente tava postando bastante coisa. Depois dá uma olhada no nosso Instagram. E o Mano Tel, que foi o cara que fez a postagem mais legal, que ele mostrou esse chaveiro do Blitz. Meio de peluça. Eu não consegui identificar o tamanho, mas parece que é o tamanho de uma mão, assim. Parece meio grandinho até. Massa demais. Cara, Mano Tel, valeu aí pela foto que postou com o hashtag TV Game Over. Marca aí que a gente dá uma olhada na sua foto e mostra aqui também no Game Over. Beleza. Vamos falar de jogo mobile? Ó, eu sempre coloco, tô colocando aí todo dia um jogo mobile pra vocês. Baixaram ali com o link certinho pra iOS e Android, mas o de hoje não é tão legal, cara. Eu gosto de ser bem sincero aqui com vocês. Chama Sky Glider. É como se fosse um Flap Bird, diferente. Muitos, nossa, deve ter milhares e milhares de jogos que aproveitaram essa mecânica do Flap Bird. que é de você só ficar clicando pra passar nos vãos lá de uns pedacinhos de tronco, de madeira, sei lá. Daí, esse jogo é assim. Você tem um aviãozinho, você solta, o avião cai e você segura, o avião vai pra cima. Só que essa mecânica é meio difícil. Então, uma dica é você ficar clicando várias vezes pra tentar deixar o avião reto. Não fica segurando, não, porque é muito difícil. Mas esse jogo é bem difícil, porque o avião é meio desgovernado. Então, o fato de ser difícil deixa o jogo legal, mas acho que um jogo pra ser legal tem que ter diversão. Acho que se o negócio for muito difícil e não conseguir passar de fase de jeito nenhum, não tem tanta diversão. Por exemplo, aquele jogo que eu mostrei esses dias preto e branco lá, aquele Jack and Jill, é um jogo que não é tão fácil, mas você consegue ficar passando as fases. Então, é bem divertido. Esse, como você fica travado ali no começo e não consegue passar, você acaba desistindo um pouco do jogo, então ele não te recompensa muito bem. Então, esse foi o jogo de hoje e agora, vamos conversar com a Cíntia, porque ontem ela falou de Pokémon, hoje ela vai falar de Digimon e amanhã, o que será que ela vai falar amanhã, hein, Cíntia? De Dragon Ball Z, será? Vai falar de, sei lá. Cíntia, o que você vai falar de Digimon hoje? Gente, vem assistir o meu vídeo, hoje eu falei sobre a nova animação do Digimon Adventure 3, que vai sair no final do ano, em novembro, e vai ser dividida em seis ovos, que vai ser, parece que nem sei se fiz. OVA, ovos, eu falo ovos, mas é oVA, ok, desculpa. E... Parece um peixe, parece que vai, sei lá. Mas, então, e saíram trailers novos, que revelaram os dubladores, e você vai poder ver um pouquinho, e você vai ver também eu falando de, um pouquinho de Pokémon no final do vídeo, e você vai ver que, na verdade, eu não sei dividir, classificar os Pokémons. E daí, muita gente vai me xingar, mas eu... Desculpa. Se eu falei na vida... Eu falei do meu Pokémon preferido, né? Eu falei do meu Pokémon preferido. Qual será? E é isso. E hoje eu fiz um vídeo sobre o Noct, um jogo de sobrevência, todo em preto e branco, tem um visual meio diferente. É como se fosse um Hotline Miami, ou GTA antigo, visto totalmente por cima. Só que não é só isso. É visto por cima, como se fosse uma imagem de satélite, tudo meio desfocado, meio que distorcido ali, que nem imagem de satélite. E é um jogo bem violento. E é de sobrevivência e online. Então você fica andando... Ele não foi lançado ainda. Ele foi lançado dia 22 de outubro, desse ano. Quase aí. E é um jogo independente. Você vai ficar andando e procurando outras pessoas, e vai ter que ou matar essas pessoas e pegar todas as coisas delas, ou você vai se aliar a essas pessoas. O que eu acho meio difícil. É difícil jogos, assim, quando você tem a opção de matar ou se aliar, a pessoa resolver se aliar. Porque, geralmente, você fica meio que pensando que quem der o primeiro tiro ganha. Então, é meio que tenso essa questão. Mas você vai ter que se aliar com outras pessoas pra conseguir matar uns monstros gigantescos que vão aparecer nesse jogo. Então, Noct, super dica que eu deixo pra vocês. Um jogo que vai ser lançado no dia 22 de outubro pra PC, Mac e Linux. E a Gabi? O que será que a Gabi falou sobre séries e filmes hoje? Gabi, hoje você lembra, né? O que você falou hoje sobre séries e filmes? Então, gente, hoje eu falei sobre Spider-Man. Falei sobre Peter Parker, a idade que ele vai ter do filme solo dele. Porque ele vai participar de Guerra Civil, mas daqui a dois anos vai ter o filme solo dele. Então, corre lá pra ver as informações. E também falei do Homem Famiga, que o uniforme que a Vespa vai usar. Então, se você quer ver, também dá uma olhadinha lá. E também falei de uma série que pode surgir chamada Jack Ryan, que é baseada em alguns livros e tem mais de 10 livros sobre esse mundo de Jack Ryan, que é um agente da CIA. Então, se você quer saber de todas as notícias, vai lá no meu vídeo, dá uma olhada, dá uma curtida, dá uma compartilhada e comenta também, porque eu tô lendo os comentários, tô respondendo todos eles, tá bom? Tchau, tchau. E hoje o Thiago falou sobre Forza Motorsport 6, uma matéria bacana que ele fez. Thiago, conta um pouquinho pra gente. Em matéria de simulação, de jogo de corrida, o Forza realmente tem se destacado muito, cara, com a nova versão Forza Motorsport 6, que veio pra arregaçar tudo mesmo, cara, dá só uma olhada nisso aqui que a gente vai mostrar pra vocês. O jogo traz 450 tipos de veículos diferentes. Cara, eu nem sabia que tinha tanto veículo assim no mundo, cara. E os caras conseguiram colocar tudo isso praticamente perfeitamente modelado dentro do jogo. Um grande destaque dentro desse jogo é a parte do clima afetando a sua corrida. Como assim? Quando chove no meio da corrida, às vezes são criadas algumas poças na pista. E se o carro passar nessa poça, você tem a possibilidade de acoplanar e de mudar totalmente sua direção. Então você tem que contar com isso, contar com os efeitos que a poça pode fazer, que a chuva pode fazer, que tudo pode fazer durante a sua corrida. Então, cara, é um negócio muito realista que tudo da parte da realista pode ser configurado. Então, por exemplo, se você quer uma experiência mais arcade, ou se você quer se divertir apenas e dirigir acelerando e freando sem muitas preocupações com o que pode afetar a sua jogabilidade, você pode configurar isso dentro do jogo para ter uma coisa mais arcade mesmo. Mas se você é um cara totalmente hardcore e quer uma jogabilidade difícil, quer uma jogabilidade totalmente realista, você configura isso no máximo, podendo regular pressão de pneu, pressão de frenagem, se o veículo vai bater e se a batida vai ou não afetar na jogabilidade ou se vai afetar apenas esteticamente no seu carro. Várias outras padrões, várias outras coisas que você pode ir alterando para deixar a sua jogabilidade mais difícil ou mais fácil. Ou tem um meio termo ali onde você pode colocar, sei lá, na frenagem, eu quero que a frenagem seja um pouco mais automática, mais aceleração e, sei lá, danos no carro sejam, afetem isso no jogo. Então você pode saber exatamente como você vai jogar tendo todas as escolhas na sua mão. E a parte do multiplayer é realmente muito massa, cara, porque você pode jogar numa sala com 24 jogadores ao mesmo tempo e o servidor suporta isso perfeitamente sem travar, sem dar problema nenhum na conexão. Então isso é muito filé, cara, imagina 24 jogadores multiplayer jogando ao mesmo tempo, todos online e competindo freneticamente, muito massa. E na parte offline, você pode jogar com a tela dividida em dois jogadores no cooperativo. Então também é muito bacana porque a gente não vê muito disso nos jogos novos, de você poder dividir a tela com seus amigos, seu irmão, ou seja, quem for, para jogar junto na mesma TV. E também na parte offline, se for jogar sozinho, a parte dos bots é muito inteligente porque ele faz uma leitura de como você joga, qual tipo de frenagem, como você freia em cada curva, como você acelera, como você ultrapassa e ele adapta isso na jogabilidade dos bots. Então os bots vão jogar de acordo com o que você joga, deixando o negócio mais difícil para você e sabendo o que você vai fazer para poder fazer alguma coisa contra você. Isso é uma inteligência artificial criada pela Forza que realmente não é visto em nenhum outro tipo de jogo de corrida já criado até então. Então Forza Motorsport 6 é realmente um jogo incrível com algumas personalizações nos carros que vai te surpreender do começo ao fim em todas as opções que ele disponibiliza para você. Então se você é um cara que curte, vai ter que ter um Xbox aí porque esse aí é exclusivo do Xbox One. E a Bia sempre fala do mesmo assunto, né? Ou assunto aleatório ou assunto de... coisa de terror ou independente ou... Não, ela não fala o mesmo assunto. Ela não tem critério nenhum para fazer os vídeos aqui. Mas beleza, hoje ela fez um vídeo bem legal chamado... de um jogo chamado Land's End que é dos criadores de Monument Valley. O jogo todo bonitinho. E Bia, fala um pouquinho para a gente. E aí, gente, do resumão, quero aqui falar para vocês que hoje eu falei sobre um jogo bem legal indie dos mesmos criadores de Monument Valley. É um jogo novo que vai estrear dia 30 desse mês. Então corre lá para você ver mais sobre o que eu falei. E venha lá no vídeo. Responde algumas perguntas. Eu falei mais sobre a minha vida pessoal. Você só cruz. Grande coisa. Grande coisa. Então é isso aí. Vê lá e... Comenta. Beijo. E você viu que hoje teve Super Bom Dia, né? Amanhã vai ter também. Hoje a gente falou sobre Spartacus, o melhor seriado de todos os tempos na minha concepção no Concepção do Thiago. Beleza. Calma, calma. Mas você não sabe o que é Spartacus? Ou ouviu falar e está meio assim se quer assistir ou não? Tem no Netflix. E, cara, assiste lá. Super Bom Dia. A gente está colocando agora todo dia 7 da manhã. Quase todo dia. 7 da manhã. Então entra lá no nosso canal, clica para assistir Spartacus. É 10 minutinhos que a gente vai te convencer que esse é o melhor seriado do planeta. Vamos para o final do programa? No final do programa sempre tem algum vídeo bacana. Nossa, a gente não falou da Jessica Nigri, né? Nossa, eu esqueci, cara. Imagina fazer um programa sem falar da Jessica Nigri. Você não concorda, Cintia, que tem que falar da Jessica Nigri em todo o programa? A Cintia não concorda. Você quer que eu mostre outro cosplay hoje, Cintia? Dá uma dica, então. Qual cosplay que eu posso mostrar hoje? Você não falou que uma lá que é mais famosa, que faz um negócio de neon? A Camui, ela lançou essa semana me trazado bem que ela fez o cosplay dela da Xena. Da Xena? Da Xena. Aquela que você gosta lá? Como é que chama? Sim, aquela que faz as armadilas dela. Qual que é o nome dela? É Camui Cosplay. Camui Cosplay. Então, hoje a gente vai mostrar a Camui Cosplay de Xena. Tem vídeo disso, Cintia? A sua foto. Então, vamos ver a foto dela de Xena. Eu não estou vendo, mas vocês estão vendo, mas deve estar genial. Porque ela é uma cosplay muito competente, sempre faz uns visuais bem legais e, segundo a Cintia, ela faz os seus próprios adereços com LED e tudo mais. Massa. Agora, a gente vai ver a Jessica Nigri, né? Porque não podia faltar, né? Que vídeo da Jessica Nigri? Qualquer vídeo. Ontem a gente mostrou um que ela fez sobre Gnar, personagem de League of Legends, um vídeo novo que foi gravado no Havaí. Qualidade demais. E a Jessica Nigri curtiu uma publicação nossa ontem no Instagram. Olha que bacana. Depois a gente vai fazer uma campanha para ela mandar uma mensagem para a gente. Mas, depois. Deixa o público do Game Over conhecer um pouco mais a Jessica Nigri. Beleza? Ó, vídeo do final do programa. O que vai ser? Agora, depois de mostrar a Jessica Nigri, a gente vai mostrar a Dilma para você ter um choque de visual. Mas é um vídeo que eu assisti ele mil vezes, sério. É um vídeo já antiguinho. Mas eu assisti, teve uma época lá que eu assisti ele umas três vezes por semana. Por semana? Três vezes por dia e mandava para todo mundo no WhatsApp. É muito engraçado. Aquelas montagens que fazem com a Dilma falando, trocando, cantando. Então, assista aí a Dilma cantando a música do Chaves. Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves. Todo atento olhando para a TV. Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves. Uma toquinha bem gostosa de se ver. Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves. Todo atento olhando para a TV. Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves. Uma toquinha bem gostosa de se ver. Tem desvantagem, né? Cadê o Chaves? Chaves, Chaves. Todos atentos olhando para a TV. Cara, massa demais. Eu acho que vou colocar outros vídeos desses da Dilma que é muito engraçado. Tá, quando eu vou falar da Dilma eu já penso no dólar. Penso que o dólar está 4,12 hoje. 4,12. Vocês viram o dólar? 4,12? 12. Bizarro. Eu pensei que quando chegasse nos 4, porque não podia chegar nos 4, se não ia ser o recorde do plano real. Mas quando chegasse nos 4 ele ia disparar. E, cara, pode esperar o dólar para ganhar 5 reais. Tenso, tenso. Mas é isso aí. Vamos terminar então o programa hoje. Muito feliz. Como? Muito feliz, porque amanhã tem mais. Beleza? Amanhã tem mais. Resumão, quem sabe às 11 horas da noite aqui no Game Over, seu canal de videogames preferido. tchau. Se você é jovem, ainda jovem, ainda jovem, ainda não. Amanhã. Velho será, velho será, velho será, ao menos que o coração, que o coração, sufrente, da juventude, que nunca morrerá. Isso, 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 isso. Muito obrigada e boa noite. Vem aí o mês gamer do Mega Mammoth em outubro.